Sim, nós vamos ver o Fervo, o Fervo, o filme bastante fora da curva, uma comédia divertidíssima, é com a Rita Bonhante, Paulo Pereira, o Felipe Abib, a Georgiana Góes, Pequenos, Pequena Participação, Julia Lennertz, Joana Fon fazendo a morte, Sueli Franco, São Rico Ferreira, mas o filme é bem diferente, eles passam tudo em uma casa no alto da Boa Vista, enfim, eles falam um pouco do enredo. Conta de uma forma divertida, fala sobre a sexualidade masculina e feminina, fala sobre a bissexualidade também, de forma bem alegre, bem divertida. E a história é a seguinte, é um casal de arquitetos que comprou uma casa e eles chegam na casa e a casa está mal zombada. Essa casa tinha sido uma... Ia ser a inauguração de uma grande boate... Uma boate LGBT. Sim. No caso, como teria se passado 20 anos, mais de 20 anos atrás, no final dos anos 90, era... Como é que falava? GLS. GLS. Uma casa, um bar, um boate GLS. E nessa casa assombrada por três figuras divertidíssimas. É, muito bons, mas não falamos. Não. Mas eu acho que tem que ver. Sim. Eu adorei ver a Rita Romanti. Boa, a atuação, né? Muito boa. Ela segura, pois é. É, segura, sim, né? Mas ele é muito preparado. É Guilherme, não é o nome dele? Sim. É. Ele tem duas faculdades. Ele fez faculdade de artes cênicas aqui no Rio de Janeiro. Olha. Né? E... Eu amo a Rita, porque é uma luz de pessoa que tem estofo cultural, né? Sim, sim. Fala muito bem. Fala muito articulada. Isso é verdade. Fala as coisas certas. Sim. Ah, é uma delícia. É bom assistir, né? É. Ver falando, você se empolga, se enche energia. É bom. Aí, saber que ela também trabalha como atriz. Sim. Né? É fantástico. Fantástico. É fantástico. Mas tem mais, além dela, o Paulo Vieira. É muito engraçado. Faz um sensitivo desgraçadíssimo. Pelo amor de Deus, beijam. É uma das melhores coisas. Ainda mais esse ano que só tem filme triste. Pois é. É uma tristeza só. Essa comédia veio para dar um levante. Vale a pena. Vale a pena. Não percam. É uma produção da Star Plus. Está nos cinemas e depois deve estrear no Star Plus. Ainda não tem mais a data. Então... Podem ver que é muito divertido. Assistam. Ofervo. Ofervo. Depois contem para a gente. Diz. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Tchau. 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 Tchau.